Silvio Santos afirma que a saúde dele está bastante fragilizada e tem certeza que não vai viver mais que 5 anos, ou seja, acha que vai morrer antes dos 100 anos de idade. Ele morreu, mas passa bem. O apresentador Silvio Santos, de 90 anos, foi pego de surpresa na madrugada desta terça-feira após uma gafe na plataforma colaborativa Wikipédia. O nome do dono do SBT viralizou na web por um motivo inusitado, a sua morte. Acontece que na enciclopédia livre da internet, Silvio foi dado como morto devido a uma fimose. Não só isso, na descrição de informações pessoais do apresentador havia ainda as palavras, causas da morte. Pois é pessoal, tudo não passa de um erro da internet. Pois é pessoal, e se você gosta dele, deixa aí nos comentários sua opinião e uma nota de 0 a 10. Agora vamos para a segunda e muito triste notícia. Vamos falar agora de um ator muito conhecido que morreu, a qual remeteu momentos bons de nossa infância. O ator que protagonizou filmes como Beethoven e a fuga à meia-noite foi vítima de um câncer na medula óssea. A informação foi confirmada por Nicholas, filho do artista, ao jornal Junior Rock Time. O ator também estrelou outras produções, Coração em Alta, O Céu Pode Esperar e King Kong. Nos Estados Unidos, Charles ganhou destaque por espetáculos na Broadway, como Summit Time e Net Year. Ele também venceu um Emmy por especial de comédia ou musical, como de Paul Simon Spencer, em 1978. No Twitter, fãs de Charles lamentaram a morte do ator. A família Beethoven está de luto. O ator Charles Gronge morreu hoje, aos 86 anos, vítima de câncer, escreveu um internauta Felipe Arthur. Charles Gronge faleceu. Ele teve uma longa carreira, mas no meu coração sempre será o patriarca da família do clássico delicioso da Sessão da Tarde, Beethoven. O magnífico, comentou o usuário Malcolm. Pois é, né pessoal, perdemos um ator bastante importante da televisão. Então, desejamos que Deus conforte o coração dos familiares e que ele possa descansar em paz. Agora vamos para a última notícia. Você está assistindo a novela Império? Pois é, pessoal. Intérprete de Josué e Império, Roberto Birindeli, falou com exclusividade na telinha sobre o sucesso do personagem. Um cara bronco e grosseiro, mas ótimo amante para as mulheres com quem se envolveu. Aprendi algumas coisas com Josué. Ele é um cara de ação, intuitivo. Não pensa duas vezes para decidir e tomar atitudes. E não se sente culpado ou carrega remorsos. Sou bem diferente nisso. Observa o ator de 58 anos. Braço direito de José Alfredo, que é o Alexandre Nero, o protagonista. Quando não estava protegendo o comendador, o capanga mexeu com o imaginário feminino de quem estava em casa, protagonizando cenas quentes com Helena, que é a Juliana Fajado, e Marisa, a Luciana Pacheco. Bom, em relação à pegada, talvez eu seja mais parecido. Mas, por exemplo, ele termina com sua companheira Helena, por telefone, e não pensa mais no assunto. Eu nunca faria isso, garante ele. Apesar do sucesso com as mulheres na trama, o ator não se considera um galã. O ator também nega que tenha sido assediado nas ruas. E acredita que a popularidade do Josué se deu por causa da parceria com o protagonista. Sim, Josué fez realmente cenas quentes. Claro que isso mexeu com o imaginário. Mas não sou dos galãs. Muito mais pessoas venham me cumprimentar pelo trabalho do ator, pela parceria do Josué com o comendador, opina. Roberto enxerga o personagem como um cara observador e perigoso, e destaca seu crescimento dentro da história. Muito incrível a abrangência de um trabalho como este. Não sabíamos no início da novela a dimensão da parceria que se formaria com o comendador, a partir de tantas histórias e andanças vivenciadas a Valia. É um ator que não é muito conhecido, mas está bastante em evidência em Império. Então com certeza muita gente conhece. E se você gosta bastante da atuação dele em Império, deixa aí nos comentários para ele uma nota de 0 a 10. E aqui encerramos as nossas notícias. Fique com Deus e até o próximo vídeo.